Música Salve galera, aqui curte o meu canal, aqui é o CobraGames Brasil, estou trazendo mais um vídeo para vocês de God of War, vamos continuar nosso modo história Só lembrando aquele Ultra Mega Power super inscrito, já fica aquele like no começo do vídeo para fortalecer, se não é inscrito se inscreve Se já é, compartilha daquele gostei, vai, clica no sininho aí rapaziada, aciona o sininho e vamos que vamos mano, estamos chegando na reta final do jogo Estamos chegando na reta final, estou pressentindo o perigo e o caos e ninguém agora vai me amedrontar Gostaram? Não né? Vamos lá rapaziada, vamos lá, acho que finalmente estamos chegando aqui onde está a caixa de Pandora Eu acho que é aqui no final dessa escadaria, velho Ah, God of War gosta, mano, desse tipo de escadaria nos jogos deles, né, todos os jogos tem essas espirais, né, velho, da hora Vamos ver se tem alguma coisa aqui para baixo, não tem, então vamos aqui, ó Eita, ainda... Ah, velho de Deus, essa parte é muito ruim, mano E para ajudar eu estou sem... sem Orbs Azul, quer ver? Mano, essa parte é ruim demais, é difícil demais de se passar, velho É depois dessa parte, lá no final que tem, mano, essa parte é difícil, velho, eu não sei se a gente vai conseguir não, mano Velho, sem Orbs Azul, mano, isso aqui vai ser muito difícil Ó, é a estátua do Hades, estátua de Zeus e de Poseidon, os três deuses originais E ali está... o baú de Pandora, né, velho Mano Mano Mano, sem Orbs Azul isso aqui vai ser... ai, ai, ai Mano, o esquema é ficar nesse cantinho aqui, mano O esquema é ficar nesse cantinho aqui O esquema é a gente ficar aqui, que vai vir muitas arpias dessas aqui, velho Muitas, muitas mesmo Muitas mesmo, velho Vamos ter... tem que ter muita paciência aqui, mano O bom é que elas morrem rápido, mas... mas são muitas, velho E a gente não pode ir pro canto, porque senão a gente é esmagado Senão a gente vai ser... vamos ser esmagado, esmagado Volta, volta O esquema é aqui, velho Mano, isso aqui vai dar muito ruim pra nós Já estamos tomando flechada até umas horas desses caras, velho Vamos aqui, mano A estratégia é ficar aqui nesse ponto, rapaziada Ai, 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 calma aí, calma aí Sai, 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 sai Sai daí, Kratos, sai O esquema é ficar aqui nesse meio, mano Porque a gente tem uma chance maior de escapar Muita hora nessa, calma Muita hora nessa, calma Aí Mano, é muitas arpias que vai vir, velho Vocês tão vendo, né, mano? Já tá vindo um monte, velho Ai, 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 sai, sai Calma O esquema é eu tô tentando matar as arpias E eu ainda consigo usar um poder daquele... das sombras Que me ajudam Então eu tô guardando pros arqueiros, velho Não, não consigo usar, não Calma, calma Mano, são muitas, velho Ai, 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 mano Essa parte é chata demais Ô, louco, velho Ainda tem os caras atacando flecha em mim até umas horas Fica aqui, Kratos Volta, Kratos, volta, volta Aí Mano, não para, velho Não para de vir arpias, mano Caramba, mano Chega, velho Chega, suas bichas chatas Eita, velho Mano, tô quase morrendo, velho Tanta flechada Ai, ai, ai Caramba, não acaba mais não, velho Velho, agora eu não tenho o que... mano, eu vou morrer, velho Vou ter que ir atrás desses arqueiros, mano E eu não posso ficar muito tempo ali que começa a sair foguinho dali, velho Olha lá Opa, pelo jeito acabou as arpias, será? Acabou, agora é só os arqueiros Velho, eu não sei se eu vou conseguir não, hein, rapaziada Um já foi Nossa, morri Eu falei pra vocês que é difícil, mano Vou continuar aqui, ó Pelo menos até derrubar essas arpias, velho Depois eu me viro com os arqueiros, mano Tentar continuar a mesma estratégia aqui O problema é que eles estão conseguindo me acertar aqui, os arqueiros, né, velho Pelo, se eu tivesse o bagulho azul, mano, orbe azul Viver 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 Boa, rapaziada. Se eu ficar um tempinho sem falar aqui, é que eu tô tentando me concentrar aqui na bagaça, velho. Mano, não para de vir, Arpias, mano. Mano, vocês são chatos, hein, velho. Já era. Caramba, mano. Mano, não para de vir, Arpias. Ih, já era. As Arpias acabou, porém, ó, eu tô com um negocinho de vida só. Mano, eu tô com um negocinho de vida só. Mano, eu tô com um negocinho de vida só. Vamos se concentrar. Esse daqui tá me dando pelo menos um pouquinho de vida, velho. Calma, tem mais aqui, ó. Tá nascendo aqui, ó. Boa. Vai nascer mais? Não pode ficar muito tempo aí. Sai daí, velho. Ai, 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 ai. Consegui. Ufa, velho, eu consegui, velho. Eu não acredito que eu consegui, mano. Velho, olha o pouquinho de sangue que eu consegui passar, velho. Vocês vão ver, mano. Fiquei contando, né? Olha só um pouquinho de sangue que eu consegui passar, velho. Mano, nem eu tô acreditando. Vamos ver se dá pra upar aqui alguma coisa. Caramba, velho. Você tá maluco, mano. Dá pra upar a espada e dá pra upar o voo pra isso aqui, velho. Porque esse aqui vai me ajudar mais, mano. A derrotar os inimigos. Você é doido, velho. Que treta pra passar daquela parte. Vocês viram? Um pinguinho só de vida eu consegui passar, velho. No final, no final, no final, mano. Você tá doido, velho. Rapaz, isso aqui demora pra passar, hein. Você tá maluco, velho. Mas pelo menos conseguimos, mano. Na terceira tentativa a gente conseguiu. Ufa, foi difícil, velho. Rapaz, vamos pra isso aqui. Tá acabando. Vai quase tudo, velho. Vai tudo, praticamente. Acho que chegou no máximo dele. Aê. Finalmente, né? Finalmente, vamos adentrar ao templo de Pandora. Vamos lá. Finalmente chegamos no nosso objetivo. Os três reis. Vamos ver aqui a sala, como ela é bonita. Ok. Lorde Hades, Lorde Zeus e Lorde Poseidon. Ok. O que nós queremos tá aqui. Aê, finalmente chegamos a usar caixa de Pandora, depois de tanto sacrifício, tanto sofrimento. Kratos, your quest is at an end. You are the first mortal to ever reach Pandora's box. There is still time to save Athens. You must bring the box back to my city and use it to kill Ares. Return to Athens, Kratos. Return and save my city. Eita. Beleza. Basicamente, rapaziada. Athena falou pra que o Kratos foi o primeiro humano a conseguir chegar na caixa de Pandora. Pra ele pegar imediatamente essa caixa de Pandora e usar o poder pra derrotar o Ares. Pra ele levar essa caixa lá pro templo dela e usar o poder da caixa pra derrotar a Ares. E assim libertará ele do sofrimento dele, né? Dos pesadelos. Basicamente foi isso que ela falou pra ele, beleza? Vamos pegar a bichona aqui, ó. Tem que pegar de lado. Como que a gente pega ela? Aqui, ó. Vamos lá. Ó que da hora, velho. Uh, chegamos na caixa de Pandora. Mas vai dar ruim, velho. Quem já jogou sabe que vai dar ruim, mano. Que isso aqui não vai terminar bem pro Kratos, não. Pelo menos por enquanto. Vamos lá. Isso, na verdade, vai dar muito ruim pro Kratos. Nossa. Melhor carregar assim. É tão pesado que nem ele consegue empurrar. Vamos levar lá pra fora. Da hora, olha o poder que tem aí dentro. Depois de mil anos, Pandora, pandora's box was at last freed of its confines. Kratos had found the means to destroy the god of war. Far away in Athens, Ares knew Kratos had succeeded in his quest. So, little Spartan. You've recovered Zeus's precious box. But you will not live long enough to see it opened. I will see to that. Goodbye, Spartan. You will rot in the depths of Hades for all eternity. As the life began to leave Kratos, His thoughts returned to that fateful night. Even in death, The memories, The visions would not fade. For how could he forget? Spilling the blood of his own family. A cruel trick, Orchestrated by the god of war. My wife, My child, How? They were left in Sparta. You are becoming all I'd hoped you'd be, Kratos. Now, With your wife and child dead, Nothing will hold you back. You'll become even stronger. You will become death itself. But as the flames consumed the temple, Kratos realized His true enemy was the god who once saved his life. The same god who had now taken everything from him. Ares! From this night forward, The mark of your terrible deed will be visible to all. The ashes of your wife and child will remain fastened to your skin, Never to be removed. And with that curse, All would know him for the beast he had become. His skin white with the ash of his dead family, The ghost of Sparta had been born. In the end, In death, In death, He had failed. As the minions of Ares claimed Pandora's box, Kratos' life faded, And his cursed soul was cast into the fires of Hades. And Kratos fell into the underworld, The river Styx beckoning below, The currents strong enough to carry even the strongest mortal to his eternal resting place. But Kratos had no intention of resting yet. He intended to live, To return to Earth and complete his quest. Let go, fool! You won't drag me down to that cursed river! There is a task left for me above. I won't see it completed. You again? You won't drag me down to that cursed river! You won't drag me down to that cursed river! You won't drag me down to the inferno of the Hades. So, our mission is now to go out of here. So, guys, That's what a treta! Let's play a little bit here. Let's save the first game. You see what a treta, man? You see what happened? And now, our mission is to go out of here. Here I'm going to go out of here because it's a treta for a car. It's a labirinto, And I don't remember the paths right, So much time I played. But let's go out. Let's try to find the right path. Is it going to the right path? I'll go out first to the right path. If not, we'll go out and then go out and then go out to the right path. Yeah, we've seen that it's not to the right path. The problem is to go out, man. For there it goes, but now it's going to go out. But, man. And a lot of... I knew that it would be wrong? I knew that it would be wrong. But, for the reason, we already know the path. We already know the path. Let's go out. Let's go out of here. 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 leva. Boa. Eita. Olha o louco. Eu tô na defesa. Eu tô na defesa, velho. Mano, eu tô na defesa. Como que ele conseguiu me acertar? Calma aí. Vamos lá. Ajuda aí, mano. Nosso poder tá bem mais forte agora então, velho. Mano, aqui é muito chato essa parte, velho. É muito difícil. Eu não sei o caminho, mano. Tem muito baú aqui pra ser pego, velho. Tem muito baú pra ser pego, mano. Calma, aqui a gente tem que... Ai, pega. Ufa, consegui. Aqui é a Orbis. Vamos voltar aqui. Calma. Ai, ai, ai. Muita hora nessa, velho. Aqui é muito treta. Se isso aqui pegar na gente, velho, basicamente, tchau, tchau, né, mano? Ah, boa. Eles tão fortes, mas nós também tavam, velho. Boa. Velho, eu não sei o caminho, mano. Eu vou tentar pra cá, pra esquerda, primeiro. Vamos, filho. Tem um arqueiro ali, velho. Tem um arqueiro ali, velho. Vai, vai, vai. Ai, que sorte. Sai daqui, seu verbo. E agora? Pra onde eu vou, mano? Eu não sei o caminho, velho. Ele vai ter que ir arriscando aqui, velho. Porque, sinceramente, eu não sei o caminho. Calma. Ui. Ai. Agora pra cá. Ih, já era, velho. Caramba, eu vou ter que começar lá de baixo, velho. Ah, não. Começou daqui. Que bom. Pra caída, tamo longe, né, velho? Calma. Ai, será que eu consigo? Pra cá, eu consigo. Velho, eu não vou nem ligar pros baús, rapaziada. Sinceramente, eu vou tentar focar só em passar, beleza? E agora? Pra cá? Ai, tem bicho. Mano, é um negócio de nada que tá quebrando minhas pernas, velho. Morre logo, seus bichos chatos. Mais um, velho. Pronto, morreu. Vamos lá. Tem que ficar mais no meio, velho. Ah, mano. Velho, que treta, mano. Vamos lá, velho. É a terceira tentativa aqui minha, rapaziada. É a terceira tentativa, mas eu vou conseguir. Bom, eu vou deixar o meu poder ali tomar conta desses bichos, velho. Eu vou me concentrando aqui, ó. Aê, consegui. Ufa. Eu preciso de orb. Velho, eu vou pegar orb azul, mano. O azul é mais importante pra mim neste momento, velho. Vamos lá. Vou tentar chegar lá na frente, rapaziada. Primeiro, vou tentar chegar lá na frente antes de encerrar o vídeo. Senão o vídeo vai ficar muito longo também. Aí vocês já viram, né? Então vamos lá. Porque tá difícil aqui, hein, velho. Vamos esperar. Calma. Ai, meu Deus. Eu tenho que mudar. Esse aqui. Vai. Velho, esses caras não estão me dando sossego. Não, esse não. Esse aqui, ó. Vou soltar, velho. Vamos ver se o bicho poder chega lá nele. Ai, agarra. Ah, velho. O poder chega. Eu tava desperdiçando à toa o raiozinho, mano. Tendo que o poder chega, velho. Vamos lá. Já começou a punzir. Vocês são vesga, hein, mano? Ó. Matrix, velho. Vou soltar o poder. O poder vai direto pra eles. É ótimo. Aê, morra os seus vermes. Ai. Agora aqui deu ruim. Agora aqui vai dar ruim, velho. Vamos tentar pegar primeiro de cima aqui, mano. Esse arqueiro, velho. Porque ele tá me tirando. Tá me tirando, né, velho? Tá me tirando, né? Só pode. Ai, calma aí. Muita hora nessa. Calma. Ai. Ainda me pegou, velho. Beleza. Beleza. Boa. Tamo bem, tamo bem. Agarra ele. Boa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Kratos. Vamos fazer... Vamos arrancar o dente dele. Boa. Vai ter mais. Agora é aqueiro. É aqui. Boa, morreu. Agora é lá em cima, velho. Vamos soltar aqui nosso poder. Pra nos aguisar, né, piquei, né? Já ajudou muito, velho. Vai, 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 vai. Vamos arrancar o dente. Vamos arrancar o dente. Vamos arrancar o dente. Boa. Não, 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 não. É isso aqui. Pega ele, verme. Ah, então peraí. Sai daí, Kratos. Seu maluco. Velho. Tá vacilando, hein, Kratos. Boa. Boa. Nossa, tô dando uma sorte aqui pra escapar desses caras. Tava, né? Boa. 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 Maldia, maldia, maldia. Chega aí, parça. Cheguei. Vai, 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 vai. Vamos arrancar o dente do siso dele. Vamos arrancar o dente do siso. Vem, seu velho, vem. Vem, vem. Você tá me tirando? Você tá me tirando? Você tá me tirando? Perdeu a cabeça. Tadinho. Vamos pegar a Orbis Azul, né? Boa, não é pra cá. A gente sabe que é pro lado de lá. Pra cá. Ai, tem um bicho aqui. Sério, essa aqui é muito treta. Nossa, velho. Vem, 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 seus velhos. Vem, pronto, pronto. Vem, vem. Você tá me tirando? Vocês tão me tirando? Vocês tão me tirando? Vocês tão pensando que são quem? Vocês tão pensando que são quem? Ai, ai, ai. Você é bravo, hein? É o bichão mesmo, hein? Vai perder a cabeça. Vai perder a cabeça. Perdeu. Mano, tem mais um. Boa. Boa. Quero par essa espada aqui agora, velho. Vai perder a cabeça. Boa, mais um. Agora a gente tem que derrotar os caras aqui de cima, velho. Já vou soltar o poder, mano. Porque eu vi que ali tem... Vamos acabar lá com esses arqueiros, velho. Porque esses arqueiros aqui vai me atrapalhar bastante. Boa, um já foi. Dois já foi. Aí, agora é a parte mais chata desse jogo, velho. Tem que escalar tudo isso, mano. A gente só vai conseguir salvar lá em cima, velho. Vamos pegar a orb aqui, qual? Vamos pegar a azul. Agora lá vem a parte mais difícil, velho. Eu pensei que aqui tinha um save game, mas não tem não, mano. Nossa, já começamos bem. Nossa, já começamos bem. Aqui tem que ir na manha, velho. Ah, mano. Você tá de brincadeira, velho. Mano, é muito chato essa parte, velho. Pegou no pé. Caramba, mano. A gente não vai conseguir passar daqui dessa parte. É sério. Ah, mano. Tá de brincadeira, velho. E olha o tanto que suga da gente, velho. Aí, pegou. Mano, o pior é que se tocar na gente, a gente já cai, velho. Pera, eu tô vendo que isso aqui vai ser difícil demais, mano. Calma. Calma. Ele vai... Aí, aí travou ali alguma coisa. Ah, o jogo deu uma travada, velho. Vocês viram. Por isso que eu perdi nessa hora, mano. Mentira, velho. Sou ruim mesmo. Ah, vai tomar no banho, mano. Ai, ai, ai. Só se concentrar, velho. O vídeo tá ficando muito longo, mano. É porque... Tô achando que o vídeo vai ficar muito longo esse vídeo aqui, velho. Ô, mano. Vou morrer. Eu morrendo, pelo menos a gente volta pro sangue cheio, aí a gente tenta de novo. Mas que eu vou tentar passar, agora eu vou. Agora eu consigo, velho. Agora eu consigo. Eu vou conseguir. Vou conseguir. Ah, tá. Velho, que bagulho chato, mano. Calma. Ah, mano. Tá de brincadeira, né, velho. Pera aí. Deixa eu morrer logo aqui. Aí. Aí a gente tenta agora. Vamos lá, rapaziada. Essa aqui já é a quarta tentativa que eu faço. Já morri quatro vezes. Vamos pra quarta. Essa aqui é a quarta, velho. Tá difícil. Admitir pra vocês aqui que tá treta passar dessa parte aqui, velho. Mano. Velho, se eu falar pouco aí é porque eu tô bem concentrado mesmo, rapaziada, nisso aqui, mano. Tô bem concentrado mesmo, velho. E passar daqui, velho. Ai, a primeira parte passei. Não acredito que eu consegui chegar na primeira parte, velho. Ainda tem mais um desse, mano, pra gente passar. Vamos ver o que tem pra... Ai, 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 ai. Tem mais bicho. Aqui, ó. Tem mais esse aqui pra gente passar ainda. Você é doido, velho. Morre, seus vermes. Vamos ver o que tem pro outro lado. Opa. Quero o verde agora. Vamos ver o que tem pra esse lado de cá. Nada. É, vamos pro segundo round, rapaziada. Vamos para o segundo round, velho. Vamos... Pode ter mais dor de cabeça aqui, ó. Mano. Já começamos bem pra caramba, né, velho. Ai, ai, ai. Calma isso aqui. Nossa, isso aqui é bem mais treta. Mano. Velho, essa aqui é mais treta, mano. Bem mais, sem comparação. Calma, vamos respirar aqui. Aproveitar que o bagulho não pega a gente aqui. Mano. Vitória nessa calma. Ah, não toca, velho. Mano. Mano, é que um toquinho de nada que a gente dá no controle, o Freighter já vai e mete a mão ali naquela bosta. Aí, aqui a gente tamo cedo um pouquinho. Vamos esperar passar mais um bagulho desse. Já vamos ir. Ai, meu Deus. Que zica, velho. Que bagulho de treta, mano. Agora pra esse lado de cá. Aqui é safe. Vamos esperar passar esse aqui. Tem mais um em cima, né. Aê, por enquanto tamo bem. Aê, vamos ficar aqui. Vamos observar aqui a bagaça. Não, 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 não. Vocês devem estar rindo da minha cara, né, velho. Pode falar a verdade. Vocês estão rindo. Pode falar. E aí, caí. Fiquei preso ali no meio do bagulho. Aê, fica aí. Vamos. Vou cair, velho. Fiquei preso ali no outro bagulho. Nossa, quase que o espinho pegava em mim agora. Não, não, não. Vai não, vai não. Volta, volta, volta. Volta. Aê, aqui. Vai reto aqui. Agora você sobe. Tá maluco, Joe? Que sorte. Não, velho. Mano, é difícil demais, velho. Ô, louco. Mano, é muito difícil. Muito difícil. Volta, volta, volta. Isso. Vai dar ruim. Você não tá vendo que vai dar ruim? Porque se você mete, você vai, velho. Se você tá vendo que o bagulho vai dar ruim, você vai, mano. Você é doido, Kratos. Mano. É, não é. A culpa não é nem minha, rapaziada. A culpa é do controle. Não, agora é sem zoeira. Porque eu dou um toquinho sequer, mano. É muito sensível, tá ligado? Então um toquinho sequer, ele já vai meter na mão de não deve, Kratos, velho. Aí. Calma. Aí. Ah, velho. Agora sim era pra me ter dado um pulo, velho. Mano. Tô ficando estressado com esse jogo, velho. Isso não é bom. Quando eu fico estressado, eu fico nervoso. Quando eu fico nervoso, eu não consigo me concentrar, velho. Já era. Quando que eu vou passar dali? Aí. Mano. Ô verme de teta, mano. Calma, calma, calma. Calma, calma. Fazendo merda, né? Não era aqui. Eu tinha que esperar mais uma, velho. Agora que eu percebi. Eu acho que eu vou perder aqui, velho. Deixa eu perder logo aqui. Só se a gente volta com o sangue cheio. Não voltando. Vamos lá, rapaziada. Essa aqui é a minha, sei lá, a minha... Quarta, quinta tentativa de passar dessa parte aqui. Porque, né? Tá difícil. Mano. 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 Mano, velho. Calma, velho. Calma que a gente vai conseguir. Calma, calma. Só existe se concentrar um pouquinho, mano. Vou tentar vir pra esse lado aqui. Pra ver se eu tenho um pouquinho de espaço. Não tem, não. Ah, não tem, não. Volta, volta. Volta. Morri. Velho, essa segunda parte aqui tá muito difícil, mano. Eu não sei o que tem que fazer. Nessa daqui, velho. É sério, eu não sei o que tem que fazer, mano. Velho, eu não consigo passar daquela parte, velho. Mano. Nem da primeira, né? Velho, velho. Eu tô me segurando aqui pra não xingar esse jogo. Tô me cinturando. Ô, jogo chato, velho. Passei. Passei. Caramba. Falei que eu ia passar, que era fácil. Só que não, né? Mano, olha isso, velho. Olha isso, mano. Calma, calma. Deixa eu respirar aqui, porque não é difícil, difícil. Mano, o papel é muito difícil, velho. Mano, eu caí tudo, velho. Ai, meu Deus do céu, velho. Tá difícil aqui as coisas pra gente, rapaziada. Vai, sobe, sobe. Mano, sobe, velho. Sobe, seu verme. Não, volta, volta, volta. Vai dar ruim. A gente já viu que vai dar ruim. Aí, aqui a gente respira um pouco. Vamos. Não, não, volta. Mano. Velho de Deus. Rapaziada, mano. Que jogo chato, mano. Aí, consegui. Respira, respira. Vamos esperar esse bagulho passar. Aí. Mano, vai tomar no banho, velho. Não, vai não, vai não. Ah, já fiz merda mesmo, já tô aqui, agora eu vou. Vou não. Mano, o problema é esse daqui, velho. Esse terceiro aqui eu não tô conseguindo, velho. Achar uma oportunidade. Ih, mano. Deixa eu ver. Calma, calma. Deixa passar. Não, não. Tem muitos. Vou tentar agora. Aí. Fica aí. Ai, meu pé. Ai, não pegou. Tomara que eu esteja no certo, velho. Ui, passei. Ui, passei. Não passei, eu não acredito. Uh, eu sabia que eu ia conseguir, velho. Caramba, velho. Não tem um bagulho de safe. Tem, galera. Então, depois de todo esse sofrimento, rapaziada, vamos encerrando o vídeo por aqui. Daqui a pouco a gente já consegue escapar aqui do inferno e voltar lá pra superfície. Deixa no comentário que vocês estão achando até agora do jogo. Muito obrigado por tudo, rapaziada. Bastante like, bastante comentário, bastante compartilhamento. A gente vai ter que subir ali. Valeu, falou, é nóis. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.